Música Nós estamos na BR-376, próximo aqui a borracharia Batemneu, onde no comecinho da tarde desta terça-feira Um grave acidente foi registrado envolvendo dois veículos nesse trecho Vou até pedir para que o Adriano já mostre para a gente o que sobrou desta batida Com a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros de Paranavaí no local Foi constatado esse acidente denominado colisão entre esses dois veículos, um Gol e uma Toyota No Gol, com placas de Guaraçá, havia somente o condutor, um homem de 74 anos que infelizmente entrou em óbito no local Já no outro veículo, um Toyota SW4, com placas de Maringá, havia um casal e a vítima mulher ficou em estado grave com ferimentos no crânio E foi encaminhada pelo aeromédico do SAMU para o hospital em Maringá Uma outra vítima, um homem que também estava no veículo, nesse Toyota SW4 Apresentava ferimentos na perna direita, dores e ferimentos no tórax E foi socorrido encaminhado pela avançada da equipe do SAMU de Paranavaí até o hospital O que chama atenção, a você que acompanha a gente nesse momento, você que está aí acompanhando o portal Paranavaí em Destaque É o estrago que ocasionou esta batida A gente sabe que a BR-376 é uma BR onde o fluxo de veículos é intenso, vira e mexe, acontece esse tipo de acidente Agora a polícia vai tentar investigar para saber o que teria acontecido, se foi imprudência dos motoristas ou não Mas eu quero que você me acompanhe, pode chegar para cá Adriano, você que está me acompanhando nesse momento Me acompanhe aqui para você ver o estrago que foi e que ocasionou esta forte batida Nós temos aqui os destroços dos veículos, aqui no local da batida, você vai vendo aí o para-choque da caminhoneta Que ficou aqui no local também Mais para frente um pouquinho Adriano, vou pedir para que você continue me acompanhar aqui Mais para frente aqui um pouquinho, você pode encontrar pedaços do veículo Gol também Aqui a gente vai andando, vai te mostrando Nós temos aqui a lanterna, uma lanterna dos veículos Os veículos ficaram destruídos, destruídos nesse local E vale lembrar também que a gente está em final de ano, festas A imprudência dos motoristas nessa época cresce também Apesar da Polícia Rodoviária Federal e Estadual fazer várias campanhas para que os motoristas tenham prudência Acaba ocasionando esse tipo de acidente Aqui nós vemos imagens dos documentos das vítimas, calças também, objetos das vítimas Elas que foram encaminhadas até a Santa Casa da cidade de Paranavaí Inclusive o aéreo do SAMU veio aqui ao local, inclusive deu apoio a esta ocorrência Um acidente gravíssimo, gravíssimo registrado então no comecinho da tarde desta terça-feira Aqui na BR-376, próximo aqui a Abate Penil Aqui nós temos pedaços do veículo junto com pertence das vítimas também Temos aqui um tênis, você vai vendo aqui ó, um tênis, coberta Enfim, mais pra frente ali Adriano, nós temos a manta que foi utilizada pelo atendimento do corpo de bombeiros Pra ajudar aí a vítima Enfim, infelizmente mais um acidente registrado aqui na BR-376 No comecinho da tarde desta terça-feira Aqui próximo já, próximo, chegando já aqui a cidade de Paranavaí Vale lembrar mais uma vez, você motorista Que está trafegando pela BR-376 Prudência, cuidado, respeite os limites de velocidade Utilize o cinto de segurança Respeite a ultrapassagem, não ultrapasse em linha contínua, faixa contínua Isso é muito perigoso, o que ocasiona alguns acidentes Infelizmente nós não sabemos precisar ainda Até porque a Polícia Rodoviária Federal vai apurar agora O que teria ocasionado esse acidente Nós não sabemos se foi imprudência dos motoristas de ambas as partes Ou de quem partiu a imprudência Mas o fato é que infelizmente mais uma vítima nesse acidente gravíssimo Aqui na BR-376, na cidade, próximo aqui à cidade de Paranavaí Com imagens de Adriano Rodrigues Repórter Rodrigo Lucas Para o Paranavaí em Destaque A BR-376, na cidade, próximo aqui Legenda Adriana Zanotto